Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego, rei, mitos, fora Nada de roubo a um pião apaixonado E deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego, rei, mitos, fora Coração pula no peito, lembrando o amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego, rei, mitos, fora Nada de roubo a um pião apaixonado E deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Uai, seu app de vídeos curtos